Olá, eu sou a Ana Carolina Pulga e estou aqui na Mansão Rasbaia. Eu vim receber o prêmio de biomédica do ano 2022. Doutora Ana Carolina Pulga. Eu queria fazer uma miniatura especial para você. Essa formação que a gente tem, que é uma formação muito grande na área de saúde, novas áreas vão aparecendo. E a estética que hoje é isso, a Ana, que começou a trabalhar nessa área, reconhecemos, fizemos uma resolução, olha onde chegou a estética, a biomedicina estética hoje, sendo a segunda habilitação da biomedicina. É uma habilitação que dá autonomia, que dá mais liberdade para o profissional, chance de ganhar mais dinheiro também exercendo a profissão. Nós estamos crescendo cada vez mais. Realmente, a biomedicina estética veio para ficar. e é reconhecida por todos como hoje uma das principais áreas de preferência do biomédico.